Olá gente, estou vindo mais uma vez com uma nova receita com base também sabão de coco, só que agora eu vou fazer uma pasta polidora, tá? Para lavar a panela. Tudo que eu estou fazendo é a pedidos, tá? Então eu vou picar, porque eu estou sem tempo para ralar, então eu vou picar ele e vou deixar ele lá derretendo, tá? Nem força para poder picar isso aqui, eu estou gente, eu estou tão sem forças só Jesus da calda. Vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou deixar lá com um litro e meio de água, tá? E a gente vai fazer a pasta, tá? Quando eu terminar de picar aqui, eu volto. Já piquei, tá gente? Agora eu vou levar lá para derreter em um litro e meio de água. Quem sabe fazer liquidificador? Meu liquidificador, ele não tem copo muito grande, então pode fazer também no liquidificador ou depois ou trazer a água quente para cá e fazer com mixer, tá? Mas como eu disse que eu estou fazendo outras coisas, aí eu vou deixar lá no fogo derretendo, se tiver derretido a gente volta. Olha lá gente, eu já vou dissolver o sabão, tá? E agora vou despejar aqui. Vocês devem ter visto alguns pedaços, mas eu vou bater com o mixer, tá? para que seja um pouco mais rápido. Então nós vamos colocar o açúcar, as três colheres, é bem parecido com o outro, tá? Sendo que esse aqui é em pasta. O açúcar. Entre o açúcar e o sal, eu vou colocar as duas colheres de vinagre. Essa é uma pasta polidora, né? A canela. Agora estou colocando o sal, ó, as três colheres de sopa também. Ó, vem aqui. Engrossou. Ó. Então é aquele que eu falei, bater bem. Se a gente não bater bem, gente, há uma separação, tá? E dessa vez eu vou acrescentar duas colheres de bicarbonato, porque eu quero transformar em uma pasta. Certo? Então eu vou colocar... Poderia dissolver e vou dissolver um pouquinho de água. Bem pouquinho... Aqui, gente, ó. Duas colheres eu coloquei. Porque eu quero fazer uma pasta. E vou colocar somente 100ml de detergente de coco. Tá bom? Eu vou só pegar. E agora vamos bater com o mixer. Pra poder dar um bom ponto. Tá, gente? Vamos fazer um pouquinho de barulho agora. Já bati, gente. Agora só vou colocar dentro dos vasilhames. Não sei se tenho todos, porque eu fiz sabão essa semana. E eu não comprei os potinhos porque eu não tava com o pensamento de vender esses daqui, tá? Vou colocar dentro do potinho. Potinho de margarina. E nós vamos esperar endurecer. E aí tá? Bem... Nós vamos ver como vai ficar a primeira vez que eu estou fazendo essa pastinha. Depois nós vamos ver o resultado dela e vou colocar o restante aqui dentro, não vai caber tanto assim, vou colocar aqui nesse porque fica melhor. Se fossemos falar em quilo, dois quilos de pasta, pasta polidora. Então nós vamos aguardar e suger a mesa toda, vocês devem estar vendo aí, batendo com o mix. Essa foi a quantidade que deu, nós vamos aguardar, ver como vai ficar, tá? Ó, creio eu que vai endurecer, porque aqui já tá bem... Sugei aqui tudo, né? E a gente vai ver como é que vai ficar a nossa pasta, tá bom? Vamos esperar secar, vamos esperar endurecer, pra gente poder fazer o teste da espuma, tá bom gente? Tô até lá. Olá gente, estamos aqui com o resultado da pasta polidora, tá? E eu queria mostrar uma coisa a vocês, mostrar e falar, tá? Quando a gente faz geralmente o sabão com vênite, vocês estão lembrados que dá aquela águazinha por baixo, porque a gente coloca o vinagre e sobe, né, o melhor do sabão? Pois então, aconteceu a mesma coisa, gente. Então isso significa que ficou maravilhoso. Eu vou dar aqui um exemplo a vocês, vou mostrar o que que eu tô falando, ó. Essa águinha, quer dizer, você fez a separação. Olha isso aqui, ficou feito um vênite. Tá vendo? A água ficou, aqui tá o melhor, olha. Vocês estão vendo? É só vocês recolocarem aqui e fazerem agora, ó, tá vendo aqui? E fazer o uso da pasta. A gente agora vai lá fazer o teste na panela. O outro eu já tirei a água, olha, tirei cedo. Esse aqui também. E os outros dois já estão ali, tá? Então a gente vai fazer um teste agora rapidinho. Gente, então eu peguei essa panela aqui. Isso aqui é a oxidação que a minha água aqui mesmo causa pela maresia. Então eu vou pegar aqui, ó, tá tudo sem sabão, tá, gente? Ó. E agora eu vou passar aqui no nosso sabão pastoso. Tá? Vamos ver. Não posso fazer muita força, gente, mas eu... Eu não gosto de fazer só com a esponja não, tá? A esponja abriu. Ó, a gente pode perceber que já tá soltando assim uma coisinha escura. Uma aguazinha escura, tá? Eu quero fazer rápido, mas eu vou fazer rápido, senão eu não posso mostrar o produto. Entendeu? Ainda mais sendo assim, como tá essa panela aqui, o bom mesmo é a gente fazer... Pra que vocês possam ver que sai. Ó. Ó, o próprio sabão, ó como é que tá ficando aqui, ó. Porque tá limpando a panela. Lógico que isso aqui é uma coisa que tá uma parada, uma panela parada, né? Que eu uso geralmente pras receitas, pra perver água. Na verdade, nem deveria estar assim, mas... Gente, como é que pode? Tô aqui em força até pra fazer uma ponta na panela. Parada aí, dito. Vamos ver aqui o fundo. Ai, graças a Deus, gente. Ó, uma panela que eu gosto de aquecer, a água... E olha isso, gente. Vocês lembram como é que tava? Ó, aqui alguma coisa... Limpou. Agora tem outra parte aqui, ó, que eu preciso limpar. Entendeu? Mas o mais importante é que limpa assim, gente. Tá? A nossa pasta, olha só como é que tirou aqui. Então, esse sabão aqui, você pode chegar aqui, ó... Limpou, escorreu, lavou, tá? E tampa ele novamente pra ele ficar guardadinho. É pra sua economia caseira. E se você for vender, coloque naqueles outros potinhos bonitinhos, tá? Que eu até fui ver essa semana. Que eu achei com 50 unidades a 12 reais. Acho que era um potinho de 250, com tampinha em tudo. Tá, gente? Então, vamos voltar pra lá. Então, gente, a gente tá encerrando aqui, tá? A nossa pasta polidora tipo vênis, tá? Tipo vênis. Consegui fazer, graças a Deus. Tá? E queria, sim, pedir orações a vocês. Amanhã, sábado, né? Dia 9, a minha filha fica noiva, graças a Deus, né? A minha filha, número 2, bebeuzinha, tá? Fica noiva amanhã. Então, eu gostaria de pedir orações a todos vocês. Tá? Que vocês possam estar orando por mim, por ela. Principalmente por ela, né? E pelo Maurício, que é o futuro noivo, tá? Deus abençoe a todos vocês. Um beijo bem grande. Espero que tenham gostado da receita, tá bom? E continue mandando pedidos. Eu tô já executando já outras receitas que me fizeram. Inclusive, teve um que me pediu que fizesse um amaciante. Amaciante. André, reproduz o amaciante do mercado. Veja bem o que ela me pediu. Eu, ó... Se eu for produzir o que tem no mercado, eu vou ter que fazer igualzinho. Vou ter que ir até, quem sabe, o fabricante saber como ele fez. Então, o que eu faço é artesanal. O que eu posso é me aproximar. E assim, se a gente quiser fazer outro mercado, a gente compra concentrado e acrescenta água como eles mandam fazer. Então, eu prometo que vou procurar fazer um bem caprichado pra você, tá bom assim? Um beijo. Tchau, tchau.